Olá, voltamos com a cobertura do segundo turno das eleições 2018. Nós estamos mostrando para você aqui na tela os dados enviados pelo Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Lembrando também que nos acompanham nesta transmissão emissoras de rádio de todo o país ligadas à Rede Nacional de Rádio. Vamos ver como está a apuração no Amapá. São os dados mais recentes, 72,7% de urnas apuradas no Amapá. O candidato Valdez, do PDT, segue liderando aqui a apuração com 51,8% dos votos válidos. Capi 40, do PSB, tem aí 48,2% dos votos. O próximo estado que vamos apresentar aqui é o estado do Pará, que já tem aí 74,5% de urnas apuradas. O candidato Hélder Barbalho, do MDB, tem 55,2% dos votos válidos. E Márcio Miranda, do Democratas, 44,8%. Rio Grande do Norte, também atualizada aqui a planilha do TSE. Vamos ver se nós temos os dados para apresentar. Rio Grande do Norte, quase 72% de urnas apuradas. Mais precisamente, 71,9%. E a candidata do PT, Fátima Bezerra, tem 57,1% dos votos válidos. Carlos Eduardo, do PDT, aparece com 42,9%. Do Rio Grande do Norte para o Rio Grande do Sul, onde a apuração já alcança 69,4% das urnas. Dos 86,4% de votos válidos, 52,3% vão para Eduardo Leite, do PSDB. O candidato do MDB, José Ivo Sartori, tem 47,7% dos votos. E aqui no Distrito Federal, já sabemos que o candidato Ibanez Rocha está matematicamente eleito, mas vamos ver aqui a última atualização do TSE. Estamos procurando abrir aqui os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos agora mostrar para vocês, 99,3% de urnas apuradas. O percentual de votos de Ibanez Rocha é, no momento, 69,8%. Ele está eleito já com esse percentual, com esse total de urnas apuradas. Rodrigo Hollenberg, do PSB, neste momento, aparece com 30,2% dos votos válidos. A gente fica, por enquanto, por aqui com esses dados, mas depois de um intervalo, traremos mais resultados, Brasil afora, destas eleições 2018. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho